A questão é essa e depois pelo caminho perdes qualidade, perdes qualidade, perdes identidade, não é? Identidade. Como é que se constrói a identidade de uma marca se ela sobreviva à conta do parasitismo de outras, não é? A verdade é que as marcas andam todas a parasitar mutuamente e quando se faz um processo de parasitação, perde-se alguma coisa sempre, não é? Quer dizer, se eu copio a notícia de um colega meu, quer dizer, eu roubo-lhe um bocadinho de identidade dele, mas não acrescento nada à minha. E é isso que está a acontecer no ecossistema mediático português, muito porque de facto existem constrangimentos económicos, mas também porque existe preguiça intelectual. Existe preguiça intelectual. Nós não podemos culpar sempre os acionistas, não podemos sempre culpar os ignorantes da administração que cortam salários. Temos que ser criativos, temos que ter autonomia, temos que... Eu nunca tive nenhum chefe que me tenha dito que não perante uma boa ideia. Nunca, nunca me aconteceu. E eu, enquanto chefe, e eu desempenho em funções de desfio há muitos anos, nunca disse que não uma boa ideia. E às vezes as boas ideias não custam sequer dinheiro, não custam sequer dinheiro, custam trabalho. O trabalho de as ter e depois o trabalho de as implementar, de ir para a rua, é provavelmente mais confortável as pessoas estarem sentadinhas na cadeira o dia todo, a parasitar o trabalho dos outros, a queixar-se do patrão, porque de facto só estão a parasitar o trabalho dos outros, porque o patrão não mete mais pessoas na redação, porque etc. Não é nada disso. As pessoas fazem isso porque não têm boas ideias. Quem tiver uma boa ideia numa redação, eu acredito que será sempre premiado. Porque as redações precisam de ideias como de pão para a boca. As redações estão todas muito niveladas por baixo neste momento. Em qualquer redação em que apareça alguém com uma ideia interessante e fora da caixa, seguramente que ela será aceita e será absorvida pela organização. Portanto, não gosto nada desta lógica meio bipolar e meio radical de culpar sempre as administrações e a falta de dinheiro, etc. Então, e onde é que fica a iniciativa individual e a criatividade pessoal? Nós estamos a esquecermos um bocadinho disso. E, por isso, andamos a passar muito mais tempo a reclamar do patrão do que propriamente a fazer por melhorar a nossa vida. Eu, uma vez mais, não sou exemplo, porque sempre trabalhei na imprensa, mas no dia em que me senti desconfortável, decidi mudar e decidi ter uma ideia, uma ideia diferente. Sabia que ia ser difícil de implementar, porque exigia dinheiro, porque exigia muito trabalho. E andei um ano e meio a trabalhar todos os dias para ela se concretizar. E a verdade é que, eu acho que, objetivamente, o Poligrafo é uma boa ideia. Ela foi bem apelhida pelo mercado. O mercado acolhe sempre as boas ideias, assim como os chefes nos jornais acolhem sempre as boas ideias. Agora, é importante tê-las, é importante pensar nelas, é importante não nos deixarmos afundar por toda aquela onda de atualidade que vem dos outros jornais. A verdade é que os jornalistas hoje são... há uma proletarização enorme nas redações. Eu costumava dizer que a maior parte dos jornalistas que estão nas redações agora, parecem que estão numa fábrica de salsichas, não é? Fazem todos os dias a mesma coisa, de forma... ao mesmo ritmo. Gostam de entrar e sair a uma hora, a uma hora muito fechada. Eu, ainda hoje, estive a almoçar com duas jornalistas, com quem já trabalhei. Foram as duas minhas estagiárias. Entretanto, todos envelhecemos um bocado. Quando elas trabalharam comigo, eram bem mais jovens, e eu também. E uma delas estava-me a dizer com graça... Ela, que é uma jornalista fantástica e super talentosa, estava-me a dizer com graça que ela agora queria um emprego das nove às seis para poder ter uma vida mais normal e tal. E eu dei para mim a pensar, mas será que serias feliz assim? Será que serias feliz com uma vida absolutamente normalizada? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso.